Simone e Cimara anunciam o fim da dupla depois de uma série de rumores e desavenças. As irmãs Simone e Cimara finalmente anunciaram o fim da dupla. A parceria entre as cantoras do mesmo sangue chegou ao fim após 10 anos de atividades. O anúncio foi dado nesta nesta quinta-feira, 18. Agora, elas vão seguir carreiras solo. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas vamos para... Notícia. Os shows que já estavam marcados para a dupla serão realizados por Simone. Nascidas em Uibaí, D.A., as irmãs trabalham com o canto desde a adolescência, como vocalistas de apoio de Frank Aguiar. Depois, fizeram parte da banda Forró do Miúdo. Em 2012, formaram a dupla. Apesar de iniciarem a carreira com Forró e a Rocha, a dupla se tornou um dos maiores nomes do feminejo, movimento que aumentou a presença de mulheres no cenário musical sertanejo. Entre os maiores sucessos da dupla estão Regime Fechado, Louca com Anitta, Tatumtum com Kevin, Vontade de Morder com Zé Felipe, Foi Papum, e Amor Mal Resolvido com Jorge e Matheus. Em 2022, as irmãs começaram a ter desentendimentos divulgados publicamente, quando anunciaram um hiato nas atividades. O comunicado divulgado informando o fim da dupla diz, em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simária comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone. As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras. Individualmente, cada uma das mulheres se manifestaram sobre a decisão. Se Mária alegou que irá dar um tempo no trabalho para se dedicar a outras prioridades, me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para Fortalecer o canal, vamos lá! A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo. Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória.